Mas se a pessoa que vai estar pra falar sobre os homens, Não há coisa de resílar, Se nisso aparecer pra falar sobre eles aos homens, E seriam na bordo, Se não estão até para residents aflitos. Se não se esquece de uma lenda, ou não! Será um titular? Naugura! Vamos bater quem é! La classe é prezinda! Sim, o moito! É isso aí que respira, Que se tratando! Como? Não vamos nos outro! Nós vamos nos anterior? Não, não! não vamos fazer nada de 0.8 21 22 23 22 23 23 24 26 26 23 24 00 meu Deus, a família não sobreviver a mentira Não f Shiva, você ras a paladar que ele é um boiça acho que eles me falam não, não se faz um boiça a paladar para a origem dos israelis mas no boiça de Deus a paladar ele ele é jove ele é um boiça ele é o pobre Vira-me a ela, que está no livro. Agora, pra você falar sobre a razão de vida. Vira-me a ela, que é a minha fila. Mariem-me a ela, que é a minha fila. Mariem-me a sua fila. Como você quer ver ela, que é o que é o que é o que é. E se livra por ela. A minha fila bonheira. A minha fila bonheira. Não pode ser a para a uça. A sua fila bonheira. A sua fila bonheira. Para representar-lhe. para as nis a igreja, meu omise! e a que é muito santa! E não me ritome. Pelo que ninguém... Chega! É temporário que eu já conheço, é temporário que eu já conheço. Agora você pode ver uma coisa bonita, que eu te fazer isso ali, as coisas são muito importantes, não são rápidas! Eu não vou passar para a volta! Bom! Com a vontade de passar na santa, Amém. Eles não lerem um sangue Olha isso aí Por que a jokinga Que é a homse na minha família Que é assim? Eles são todos que estão na rua Eles estão todos lá na rua Eles estão dentro de cachos hoje Bem, o meu amigo A revelação de que você fica Eles a dizendo que você é Então, como ele está me avendo Então, ele ajoutou Você pode estar argumentado É preciso de Deus que o Senhor vos poderes possédem o rei Que sur o rebo das coisas celestes E lá o mundo vai poder fazer o que você quer E o que você quer dizer Então você está paritando Os amores prefiram a sistema de liberdade Os amores prefiram dizer o que você quer dizer Eu vou deixar o mensagem para a mensagem Na minha vida é o que eu respondi, Zagino Porque é o Cristo Ele é o Cristo Que você está tudo cachando no coração Que você quer dizer o amor courtezor ontem um 거 nam details para você logo agora porque agora ele mora eu digo vou aiurefen todos os소ados dizem então as cultivas agora eles constam quanto que ele fez disse onde ele foi Amém. Segundo dovid, oi, 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 o que oi, 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 oi oi, oi. Aheu, oi. Se pode oidecer ali. Ocule dovid, eu não vou fazer o que o que? Mas agora, nós de? O que? Mas eu na verdade, eu não vou fazer o que o que? Dovid, eu não vou fazer o que? Agora eu não vou fazer o que? para mim a questão me doutora ou a casa eu vou evitar que era casa eu vou evitar o David eu vou falar que isso é bom ele vai falar que a gente não é um homem não é um homem é um homem não é um homem mas você não tem o que eu não posso se fazer isso agora vamos então o nome e o homem tem o homem é um homem porque a gente não disse que não há um homem não se tivinem não me diz Diga ah recente aqui. O que você faz do movimento? Então fica de ração aqui. Você está daqui a pobreza, você é? Mas assim... Você encontra na residência com jobaki... until tomorrow she offered this ceremony in ja, she offered this ceremony a day shinformation she very grateful She said I heard this В ceremonies Her brand is Liber green Don't think this is the idea Pois é que cada vez há de ser um pedaço docele a espelar, no reverendo aquilo, há um pedaço, que foi nesse momento que ele falou que táайнer, Ele não pediu, no... no reverendo! E agora vai saying isso, porque é ele não é maravilhoso. É ele não é bom. É não é bom. É porque, ele pôs ao dar o momento, ele pôpi à terra doceiro. Ah! Pans! Sim. Pansal, ele não foi para falar. Se ele não pôpi, ele não pôpi, Obrigado! Davida, que é o robô do momento, a maça, a maça e a ta. Davida, só conta da Cambridge, na maça. Não, a quem não pode virar a mostrar o robô do momento. Ah, a maça e a ta! Que é o senhor Jesus Cristo, que é o veneno. Só mandou o sorra, né? Você se me cairou o que eu saí? Amém. Amém. Obrigado! Salvação, Everyone ... omo Pate no Rick enterrer onto a Mule dynamics e danak yours, foi grande da mãe Come nas portas ... Pate no Ricker Senhor olha ... eu aceito e aquela mão eu amo muito Porque é que a gente quer dizer ele. O que é que é isso? Que essa é o povo? é que é ele, o povo, te conhecee. Nós temos um homem que eu amo todo mundo. E então eu espero que existem todos nós, Eu sei que é assim. Eu estou aqui dentro das coisas de Deus. Que nós temos que ler a terra. Nós temos uma cor de Deus e nos próprios ciels se jurem na montagem cada vez me diz que o seu filho a quem eu o teu doido Então, a nuvem para reposar na corda na corda Hoje em dia, quando eu fui a partir da liceia Não Jeez, deixe emquisar a análise aqui! D twitch, demas está limpia. Melhor que nós já estamos at iss знаю. Eu nunca vou falar com que estamos com si não my telegar com a cano vac ou Knows. Nessão 38, por dia obanho como apenas trêsuration com o canal Yesнюia em jean Béico Eu tenho você produzido em te explanation. Ele pode dar minuto no YouTube. Ele vai fazer minuto napolis ou não modelo noche свет. eu vou agora vou colocar aqui na boca tem isra maimou nana bota i ciro na go kais selasap o se va fazer tamu yangouez sakina posa la na mojava car chesfide la lune è sofret tamu na sara gina l ipadda e l'arma da ya go que la lune é ee ni qu'on va ete se va se va e lakine e l'arma yamai i nemo dô la lune c'est fermetement batari patois pade e lama Eu digo que Jesus está dizendo que ele conhece e ele conhece. Ele conhece e ele conhece! A gente não conhece ele. O que você conhece ele? Ele conhece ele! Isso é um mundo de sangue. Ele conhece ele que ele batia e pede. Ele conhece ele que ele conhece. Jesus, você conhece que ele conhece? Minha palavra de Jesus. Vê-lhe a sua vida. Você sente que você conhece? Você conhece ele? de verdade não tenho a pésar o estil a pésar a pésar a pésar a pésar a pésar. A pésar a pésar a pésar a pésar a pésar, a pésar a pésar vai dar mais não tem a pésar a pésar, que não tem é assim? O colô da pésar a pésar a pésar a pésar, então, eu posso dizer, agora que você mora? a pésar a pésar. Como é que você mora para comprar? Então, você pode me dizer que isso me continua à pésar, Então, quem é o senhor mental do vestido? O que é 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 a alma? Outro que é que se que a dignidade é doutida para a paz, vai o que é o que é a alma de a alma. Esta é a pensar de Deus. De nada, não é só mal a voz de Deus, mas porque é que o que é a alma de a alma é o que é o que é o que é o que é a alma? É porque não é o que é o que é que é a alma é a alma, e nós vamos voltar mais rápido lá fora. e fazer o que é em minha mãe cada francês vem aqui, nós vamos notre jete agora que você vai, vamos meu bilhete vamos nosso bilhete vamos começar por o recado do nosso no bairro quer se sair para o maria esse é o meu Deus sem o então você não pode dizer meu bilhete? e essa diz mais é para a gente que eles querem para o meu bairro aqui o nosso abanjo a gente isso dá para o seu 65 Isso aqui é uma pausa? Vous lindem os nossos lá pedir. Vou fazer uma jovem chapitra francesa. Vou passar. Prenei o jovem chapitra francesa. Começar ao meu restaurante. Devemos descer até o 12 anos. Mas o que diz que não há razão é a minha vida. Assim, a minha melhor prova é a trás da pluia. Então, eu vou partir da apossoalistica e a mula. D'aprendendo o capítulo 18. Na mungana vai aposir a mô. E ele virou se assustou que a pluia devia tomber. E ele voltando a mim se amarei que a mura seria e veta. Certo é a mulher que havia avançado a pôr. E o Senhor que me partava é a dizer que a mura é a joia. E quando Jesus virou a apossoalistica e o seu cachorri, que você sabe que a nué, significa que? E quando Jesus virou a apossoalistica, que é que Jesus virou a apossoalistico e o que já havia perdido. E quando Jesus virou a apossoalistica e o que Jesus virou a pôr. E se ele virou a chevelei de lheures, ele dizia, se ele virou quando há uma chuva, se ele virou quando há a pôr. Se ele virou quando há uma chuva, para fazer a medo, para a pôr. Para passar a lheures. Que Deus te torne a pôr. Que Deus te torne a pôr. Agora eu vou falar um minuto, eu preciso de você aqui muito bem. À vez de se dizer que o merço é e que o merço. O merço é, talvez para o merço é daquilidade. Então o merço é e daquilidade. Agora um piúmão? O merço é que o merço é deragilidade. Mas é e deМólić. Mas tudo é porque. Agora eu quero dizer que o merço é daquilidade. Eu vi que a luna era morta, ele separa o ténébrio. Então, aqui há uma luna, mas a ténébrio. Mas a ténébrio era divisível em velho. Mas tem uma luna era até quem a luna era gritando. Então, aqui há uma parte que é luna era gritando. Mais existe em velho, e o ou o que a luna era gritando. Entendem? agora eu disse que será assim Jesus Cristo é feliz se mince, Jesus Cristo é não pareça daenha eu para isso sair que a gente não tem eu toco que ele não tem se não escra., Eu estava passando no compas, mas hoje, Israele é resta na terra, mas de Deus é criado todos os dias. Mas se, Israele é resta na terra, cê é o Senhor que abriu. Mas se, Israele é resta na terra, apoiar com ele, Israele é resta na terra, voilá t'ávelo tudo proibir. E se, eu preciso, se que se desame colinê, Mitação chamado Alicarbeiten, Mas se, eu quero que meu verde, ele começou a� a nessa feira da terra, Pow,dá faithful é, moram de Raba õh Kristine, mas hoje, ele vai fazer a face umapresa da terra, essa é! Rame Bä,½? Ua a minha renda, there kam em de tons 3, para não a ideia? as chagas de Deus A minha missão, Achele, que eu sou feio na minha irmã Padreia, eu trabalho para Achele Então já estou levando trabalhando para quem? Ele trabalhou, ele trabalhou, ele trabalhou Mas na frente, eu pei Padreia Padreia Ele atardou o couche de soleil Padreia Vamos citar e a vermelha Sa música é para vermelha do não consigo Padreia E a minha irmã Mas na noite Se descartam O trabalho para vermelha Agora eu sou para a... Contato E a minha irmã Não consigo mas à vermelha Vamos para vermelha por isso eu sou aqui mesmo tempo me exige que recebeu alguém foil reports não se colocasse mas não Não vai ser mais ouviu. Não vai ser mais ouviu. Não vai ser mais ouviu. Seu Israel que é sua família. Então, você é isolado na rua. Israels são os eus. Nós somos os jovens. Não vai ser mais ouviu. Não vai ser mais ouviu. Não vai ser mais ouviu. Porque os filhos são mais ouviu. Então, Deus não nos amaçoe porque nós somos Congolais. Ele é isolado na rua da rua da rua da rua da rua que não te mandou. Nossa senhora, eu também não saio porque eu não falo nisso. Veja, tudo é religioso. Não vai ser mais ouviu. Não vai ser mais ouviu. Se Deus não responde para a rua da rua. Não isso não tem poderá ver. Não vai ser mais ouviu. E para que todos os atras, você não está gostando. Porque nós somos todos nós. Nós somos todos nós. e remarque que a ditada varam a fonte Juna a fonte Juna a fonte de Cacayuda a sessão para pôr a fonte Juna é uma loungura e hoje não é uma louça e um dia nós vamos nos louer e todos nós vamos nos descercimentos para retomar da liceira a sala é a tante a prendra a fer o a gama que amara misturado a ser O que é o texto? Minha comunidade, a esse tempo-lá, Rachel vai a declarar os filhos. Oh, eu acho isso, eu gosto de isso. Mas não se afastou, não se afastou as filhos de filhos de filhos. Não se afastou as filhos de filhos de filhos. Não se afastou as filhos de filhos de filhos. Racheu a declarado porque eles são tudo. A classe vai estar fechando em israel. Mas não se afastou as filhos de filhos de filhos. Olha a pônia robina. Jacob se vê a coler. Olha a Yacob, você sabe que não está me caçando. Chegou a seu voto a Nakanda e a Jacob. Eu estou chegando ao Apocalipse 10. Ah, eu lhe devia ver na Apocalipse 10. Em que você jonha a voter feito amor, Jacob se vê a minha Nakanda, Então, o âge da Apocalipse 10 não está vencido a vi, o que é curiu, o combate. C'est para responder a questão. Ah, o apocalipse 10? Oi! Respenho! Nós temos ra. Falando o maluco ao epoxy. Falando o bolabussu. Moísa fara-se a comida. Meu senhor é cadior. Ele paga em mówiącagar-se. Ele prenda Sephora. Támono. O seu paio resta sem Moís. Muito bom pra isso Rater. Mas para que a morrer se retourne lá-bas Para que Deus possa se venger E se vê que eles não são silica Na colher Ele frape o faraão É lá que Deus faz seu souvenir de Israel Não é jamais o que a Israel Não é, não é, não é, não é, não é, não é Não é, não é, não é, não é, não é, não é Eu vou dizer isso Lá eu, apocalipse, diz Eu, apocalipse, diz É ele, ele é Jesus Cristo Mas já, 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 já Quando ele viu que Jesus está caminhando Ele já recomendou a Jesus com a morrer Ele poderia se caminhando Se matrimar a morrer Ele poderia ser para ele Não é, não é, não é, não é, não é. Porque Jesus está na evangelha Jesus está no maná, Não é para a pobreza de sua vida Mas Jesus, ele vem aqui Não é, 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 não é? Amém. Amém. Eu vou teoriais Eu vou teoriais Mas sobre as an 104 Onde proq E nésane scripture Bombero du Tamb ellun Isso que o Bar mi An Hdoiro Em e regge Em regge Falem Em plenari Em reggere Olha Em reggere Em reggere Isso Em reggere No Brasil.. Em propósitos. E ele vai dizer o quê? Ele vai para o Brasil. Ele vai proibir com essa Rua. Por que ele vai para isso? Ele vai pagar o preço. Ele vai pagar com o que era que ele vai começar. Você vai fazer a situação disso. Agora vamos sólo, o Samaritamente falou que ele está falando do ver a tiki. Ele disse que ele não vai ficar uma tiki. Ele falou que ele estava dando a revertir. Amém 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 é o que ele já tornou e o que ele não vai pagar o preço ele não vai pagar o preço ele vai entrar para recompensar a causa que o povo está com o chão e não saiu noame esse é passado o meu amor que chiaramente não tinha dito oi quando a fizeração de sofrimento na tua casa de diômetro é que te saiu no time da máise de israel nos ministérios de Deus eu morrido nas ámbčas que semane para que não tenha tale não tenha faim da visitação de diômetro nas ámbčas que semane na minha casa de israel naquela tradição de Deus O que é que você quer dizer hoje? A gente tem que fazer a matemunia e a gente vai se dar uma coisa para cá, uma coisa para ver o que você quer dizer! Olha, você vai comer uma cama! Não, 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 não. O que é que você quer dizer hoje? Eu vou pegar o meu nome com a mim? Dois, o meu nome? Três, o meu nome? Em capítulo 12. Em capítulo 12. No nome do versículo 12. No nome do versículo 12. Eu vim de lá na zona. No nome do versículo 12. naoqute naoqua 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 o que a eles também têm? Tem toda a famosa que eles começam because. Vamos lá enfim de trás. Eles plekmam senicas com os preços entre Jesus Os Edericu. Não soito pela perte amor daendeuidade. Como os dois derrubar de Minjubu. Todas as outras famíes, cada família separada e as famíes atras. Vocês vão me escutar Magnesot, é o que você vê? São uma irmã que não está no colômodo, mas não está no colômodo. Ele tem isso, agora ele tem de tona tanga Se depara da resistência de vetemar E da gente tem da tango, batemunia para levar a boteia Essa é a galera de tudo morrer Agora ele tem de tona tango, coro, o sombra da cana Ele tem de tona Batemunia para levar a boteia Bras e chesia da mesão de saia Vamos lá da lhe boteia, Jesus Cristo da lhe boteia e saia E a raça de tudo isso E a suga, batemunia Cristo tem satiã um ruim, né Como é o meu quarto, o que está? Como é o meu quarto, o que está? Da batem, da batem, da batem, da batem Da batem, da batem Essa será para a restauração final da mesa de saia E agora ele tem de tona tango E quando você desculpe de tona lhe boteia Ele tem de tona lhe boteia Repartem-me o tempo Jérôme da 1, capítulo 3, versículo Versículo 19 Repartem-me o tempo Revit-me o tempo Revit-me o tempo Para que o meu peixe seja desfacado Ve, o arme-me na próxima mavera Avin o porte-me a suga Afin que a tarde, o meu feixe seja assim Pois, o tempo, ovo, a volcanista Maria E a rapaz, o senhor A dauna coroa Que, ovo, seria o que ovo é que ovo, a ideia desse men Jesus Cristo A tinta, ou o atomismo Atomismo, a viz por a bino E a gente, se ele não recebo Isso com tal de renta principalmente de muitos jogos O que o discorre, o senhor E aí, a maquilhô Todos os povos de bozônia mais caminhouço Tudo bem que o bozônia tem eleito Se pode manifestar a promessa de essa truta de impunha E esses pagos estão em cima de mim cada pouco que não é adonho Para ocupar a milho e com a fluidade Nessem guardando e partávam com as muras A milho se está na fluidade Se fica na classe E agora estes lá um gol A gente vai l'accompagnar a todos os textos de uma novela de Maison Descarno. Olha, vai, vai, vai! Essa é a senhora, vamos! Muito bem, a senhora! Então, você é aqui? Não, não, senhora não vou explicar a favor.